E vocês estão produzindo um ódio aos negros que me parece uma coisa assim, ao ponto de colocar na página que a questão das cotas, os negros estão roubando cota das universidades, ao movimento que vocês fazem contra o dia da consciência negra, fazendo inclusive uma série de acusações ao zumbi. O deputado colocou de zumbi. Zumbi é uma figura histórica. Porém, nós questionamos, sim, alguns pontos históricos. É nosso direito questionar pontos históricos, mas em momento algum incitamos o ódio. E antes de mais nada, deputado, não me interrompa. Antes de mais nada, eu sou descendente de negros, deputado. Pode não parecer que eu sou assim, mas eu sou descendente de negro, minha bisavora é indígena, minha bisavora é tupi. Eu posso expressar minha opinião. Ou vai falar que também é uma dívida histórica. Sim, eu sou contra cotas. A política de cotas, ao meu ver, é a primeira lei racial desde a abolição da escravatura. Meu Deus do céu! Cada pessoa pode atingir o objetivo dela pelo próprio trabalho, pelo próprio mérito. É um absurdo isso.